Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 18 de abril de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura mantém conscientização sobre o combate à dengue nas escolas de Uberlândia. Chamamento público para a distribuição de sementes de feijão segue aberto até a próxima semana. E ainda, Espaço Cultural do DEMAI apresenta a exposição Cerrado em Cartaz. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Em mais uma ação de combate ao Aedes aegypti para conter a transmissão das doenças transmitidas pelo mosquito da cidade, a Prefeitura de Uberlândia dá sequência a uma conscientização nas escolas municipais e estaduais sobre os cuidados necessários para eliminar focos e possíveis criadouros. Por meio da equipe do Programa Municipal de Controle das Doenças Transmitidas pelo Aedes, os agentes de endemias estão fazendo pequenas palestras em salas de aula e distribuindo panfletos com informações sobre a importância do acondicionamento e descarte correto de lixo e recicláveis. Durante o trabalho de conscientização nas escolas, os agentes reforçam a importância de cada um fazer a sua parte. Segundo o levantamento do Centro de Controle de Zoonoses, 84% dos focos do mosquito estão nas residências. No panfleto informativo distribuído nas escolas, há ainda os canais para denúncia de possíveis focos. Um deles é o aplicativo UD Sem Dengue, que permite uma interação direta com a equipe do Programa de Controle da Dengue do CCZ. As denúncias também podem ser feitas pelo telefone 34-3213-1470, repetindo 34-3213-1470. Termina na próxima semana o prazo para cadastro dos interessados em receber sementes de feijão, reforçando o apoio aos pequenos e médios produtores rurais, com destaque para a agricultura familiar. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, abriu o chamamento público para distribuir sementes de feijão. O cadastro dos interessados deve ser feito até às 4 horas da tarde da próxima terça-feira, dia 25 de abril. Para se habilitar nesse chamamento público, o produtor rural deverá enviar as cópias de RG e CPF para o e-mail projetoagropecuária.uberlandia.mg.gov.br. A classificação será feita por ordem cronológica. A previsão é entregar, gratuitamente, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a EMATER, 214 sacos de feijão carioca. Exposição sobre o Cerrado está com visitação aberta no Espaço Cultural do DEMAI. O Espaço Cultural do Departamento Municipal de Água e Esgoto DEMAI apresenta, nesta semana, a exposição Cerrado em Cartaz. A mostra, organizada pelo professor e artista gráfico Arlen Costa de Paula, foi elaborada por vários artistas e pode ser conferida até o dia 15 de maio, das 8 da manhã até às 5 da tarde. A exposição apresenta imagens e impressão digital com a temática do segundo maior bioma do país. Estão expostas 12 obras que enfatizam as belezas naturais e a importância vital do Cerrado para a nossa sobrevivência. Entre os destaques estão uma onça pintada, feita por uma aluna, e uma onça rainha, elaborada por Jude Duarte, artista de São Paulo. Com o compromisso de promover o bem-estar e a segurança dos trabalhadores, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste, vai promover, no dia 28 de abril, o evento Acidente ou Doença do Trabalho? Conhecer para Prevenir. O link para as inscrições está disponível no portal da Prefeitura. A ação, que faz parte do Abril Verde, mês de conscientização e prevenção de acidentes e doenças do trabalho, vai ocorrer das 8 da manhã ao meio-dia e meia. O evento será realizado em parceria com o Ministério Público do Trabalho. As atividades vão acontecer no Auditório Cícero Diniz, aqui no Centro Administrativo Municipal. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo elaborou diversas atividades gratuitas pelo Dia Internacional da Dança. A programação especial segue até o início de maio. Na semana que vem, no Centro Municipal de Cultura, haverá o Dia D Dançar Forró e o Dia D Dançar Hip Hop. Mais informações sobre a programação podem ser obtidas no portal da Prefeitura. Acesse! Chino de notícias! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Fernando Natalho. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Obrigado.